O meu terceiro CD é o meu terceiro CD, eu estou há 18 anos fazendo rap de forma autônoma. Eu não acredito em independência, porque para fazer um CD tem vários produtores, vários parceiros, então, autonomia, é um CD autônomo. Esse CD é o meu terceiro CD da carreira de 18 anos, participação do Marcelo Luca, fundador do Grupo Rapa, e vários outros parceiros, como o Bonde da Cultura, o Levante. Esse não é o melhor CD, mas é um CD questionador. É um CD em cima de um grande intelectual. Quando eu li Pedagogia do Oprimido, eu falei, poxa, é isso aí mesmo. Há 500 anos, estamos escravizados, e dentro da nossa subjetividade, a gente acha que somos livres, porque a gente pode consumir algumas coisas, mas isso é um processo do capital que é volúvel. Então, esse CD é um CD que eu quero que as pessoas escutem e reflitam, porque o rap tem o poder de alienar ou trazer para a revolução a partir do nosso intelecto. O que é bom é? Tá bom, Sibiel? Legal, né? Satisfação, irmão? Qual que é o nome? O povo unido? Eu venho lá de uma favela chamada Santa Marta, a primeira favela militarizada pela polícia, chamada de unidade pacificadora. A gente pode discutir isso depois. Mas não existe paz armada Paz de fusil Paz sem voz é negro Povo nido Processo de engenho As favelas do Rio de Janeiro Estão sendo removidas Democraticamente Encarecendo as vidas Quando a gente perceber Que nossa vida está melhorando Analise se não está mexendo no seu pulso Antigamente uma casa As pessoas que não tem casa própria Pagavam 150 de aluguel Até 2008 Hoje custa 600 reais Um aluguel num cumbico Podem empreender Podem apreender Podem apreender Podem apreender Podem apreender Amiga, hoje dia Da equipe do povo Eu não vou Eu não vou Eu não vou ver Até irmão Através do rap Discutir política Sociabilidade Pedagogia Porque Mas a nossa voz No mundo não vai ecoar Se o povo está unido O inimigo não vai ser cura Mas a nossa voz Diretamente da satélite Do sacerdote Do sacerdote Do sacerdote Do sacerdote O inimigo não vai ser cura O inimigo é todo o que eu Chega bem no sapatinho No programa de TV Ele fala Nem de mansinho É carismático E intelectual Calavares E no jornal do status social É ignorante A mesma do governador E do fiel inimigo Chega no sapatinho Vai ganhando espaço Se a vida encareceu Proponha a compra do seu barraco Transforma o negócio em prédio Hotel E feita a mão Se estoura na favela Vai pro velho É léu Aí favela Vamo se negar O inimigo que é poluco Seu irmão Mas a nossa voz O mundo não vai ecoar Se o povo está O inimigo não vai securar Mas a nossa voz Na estatéria das favelas Do Rio de Janeiro e de São Paulo O mundo não vai securar O inimigo não vai securar A mira é zona sul Lá na barra da Tijuca E na vila autódromo A luta continua Juntos somos fortes Não podemos fragmentar Caso contrário O inimigo vai adupelar Eu vejo Todo dia Depressão Com magia Uma praça centenária Na providência Quem diria Foi destruída Tá sangrando a ferida Só quem sente a dor É quem está lá no dia a dia O inimigo chega manso bem no sapatinho E pela Globo enganou geral direitinho E o que nos resta, compadre Agora é lutar Para não se estourar Nas favelas Não desmoronar Mas a nossa voz Não vai ecoar Isso aqui é uma grande arma Não desmoronar Não desmoronar Não desmoronar Para não desmoronar Não desmoronar Mas a nossa voz no mundão vai ecoar É nesse topê que eu acredito, o povo se unir Querem nos prender, com as favelas acabar Mas a nossa voz no mundão vai ecoar Mas a nossa voz no mundão vai ecoar Das favelas irmão, a cultura é uma grande arma Temos que saber ela usar, temos que saber usar a nossa arma A nossa ideologia, a gente pode chamar para revolução Ou para a destruição De uma coisa eu tenho certeza Essa política aqui no Brasil não nos contempla Pedagogia da dominação ta em vão Vamos construir a da libertação Diretamente das artérias do Morro Santa Marta para São Paulo Muito obrigado, Rio e M.R. Mais uma Boa Obrigado 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 Obrigado